É a mídia de um bico, digo sempre, que é, pá, eu não vi a campanha e isto implica que não havia autodores no percurso do trabalho-casa ou não estava no jornal que a pessoa leu e então a partir daí, e no digital a campanha não se vê. Eu tive momentos hilariantes de clientes a dizer que eu preciso de um print de todos os posts que foram vistos. Isto é impossível fazer, não é? A gente tem um relatório lá atrás que diz que a campanha está no ar, não é? Por isso, mas não, é preciso fazer um print, não há ninguém a tirar fotografias à televisão a mostrar que os posts estão no ar, por isso há tanto medo, que é isto, eu lembro uma vez de estar uma miúda a trabalhar comigo há horas a tentar fazer um print, e a campanha estava para o Porto, por isso ela estava em Lisboa, ela nunca iria encontrar um print daquilo, mas há muito medo disso, é preciso ver, eu tenho que ver, eu tenho que passar pelos meus olhos para garantir, e é isso. E os stakeholders não é só a idade, nós estamos sempre a pensar resultados, as empresas não sempre a pensar resultados para o ano, mas querem fechar o ano, por isso elas não estão a pensar qual é a consequência que isto vai ter, e vai ter uma consequência muito grande daqui a 2, 3, 4, 5 anos, as pessoas nem sabem se vão lá estar, então, eu tenho que fechar os objetivos para este ano, isso é que é importante, ah, atingi, boa, recebi o meu bónus, fantástico, depois para o ano não recebi, ah, correu um bocadinho menos, ah, este ano foi só 5% de crescimento e devia ser 6%, pá, está lá com isso. E aí